Vamos dar um passeio? Eu deixo meu carro aqui, ou então vamos no meu e eu trago você de volta. Não, eu não acho que devemos insistir nisso. Foi tão bom te encontrar, eu tava mesmo com muita saudade, mas... Eu acho que é melhor ficar por aqui. Você viu como eu tinha razão quando eu disse que você não ia se separar da Paula? Mas eu não tô vivendo com a Paula. Eu tô no meu flat e ela no apartamento. Assinou a separação? Juridicamente seria impossível uma separação consensual, porque não temos ainda dois anos de casados. E uma separação litigiosa exige que eu prove uma conduta desonrosa da parte dela, ou ela de mim. Mas estamos separados, de fato. E vamos manter assim, assinando um acordo amigável com nossos advogados? Agora, dois anos depois de uma separação amigável, eu posso requerer o divórcio. Dois anos? Um pouco menos agora. Dois anos? Olha do que eu escapei. Dois anos de Paula atrás de mim, pegando no meu pé. Eu e você juntos. Será bom demais pra dar certo. Você não quer sair daqui? Vamos até meu apartamento? A gente conversa um pouco. Não. 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 Não posso me atirar nos seus braços hoje pra fugir de você amanhã. Eu não posso fingir que a sua relação com a Paula acabou. Eu prefiro que as coisas continuem como estão. Helena, ouça. Não. Não. E não. E não. Você não sabe como me irrita esse assunto? Eu sei que fui eu mesma que perguntei, mas é a resposta que me irrita. Porque é sempre a mesma. Será que é só você que continua pensando que se separou da Paula? Ou será que você não pensa assim e fica fingindo pra mim que pensa? Mas eu não tô fingindo coisa nenhuma. Eu conheço mil homens na minha situação. Que não vivem mais com as suas mulheres. Que se separaram exatamente da mesma maneira que eu. E são felizes com outra. Mas certamente nenhum deles foi casado com uma mulher como a Paula. Vai ver todos eles foram casados com pessoas normais. Mulheres que aceitaram a separação de uma maneira decente, coerente. Vai ver também nenhum deles encontrou uma mulher como você. Que vive permanentemente em dúvida. Que hesita. Que não sabe se vai pra direita, pra esquerda. Que se defende do mundo, que se defende da vida, com medo de ser magoada. Que se protege como uma criança. Helena, o amor encontra sempre mil obstáculos. Que precisam ser vencidos pra que haja felicidade. Você fugiu. Foge ainda. Diz que tem medo da Paula, da Rafaela. Pois saiba que eu enfrentaria qualquer ex-marido que você tivesse. Pra viver com você. Você tá me chamando de covarde? Estou. Covarde é você. Quer me dar licença? Quer se afastar um pouquinho do meu carro? Que eu quero fechar a porta e ir embora? Sempre fugindo. Não. Só que eu acho que nós não temos mais nada pra falar um pro outro. Você não pode fugir do que tá sentindo. Nós nos amamos. E disso não há como fugir. Pode até ser. Mas eu vou tentar. E eu espero que você tente também. Porque só assim você vai poder ser feliz com a Paula. Sem problemas de consciência. Não há como fugir do que você tente. Oi, meu amor. Onde é que você tá? Você não quer dar uma passada aqui? É, a gente podia conversar um pouco. Tomar um champanhezinho bem gelado. Eu tô sem o menor sono. Não. Eu já dei uma cochilada, acordei. Fiquei com aquela preguiça que você conhece tanto. Carlos, você tá me ouvindo? Eu sei que você tá me ouvindo.